O verão está chegando, é um período de alta temporada para o turismo, a gente tem as festas aí de fim de ano, a gente sabe que, por exemplo, no Rio de Janeiro, em outras cidades, existe uma série de regras aí que precisam ser respeitadas, aquela festa com espetáculo de fogos não vai acontecer na cidade de São Paulo, ainda está sendo desenhado o formato aqui na cidade do Rio de Janeiro, então eu quero perguntar para vocês quais são as perspectivas em relação ao verão para o turismo, Alexandre? O verão é a nossa grande data, vamos dizer assim, mas eu quero destacar o papel que todo o complexo turístico vai ter no atendimento dos nossos turistas, esse perfil do turista hoje é muito mais nacional, mas vem com muitas exigências, quero desenvolver, ratificar aqui a seriedade com que os empresários brasileiros do setor estão se preparando para essa data importante, que é o retorno às atividades plenas das nossas férias, vamos dizer assim, e quero dizer também que o papel, não só nosso, mas também de todo o sistema, CNC, CES, TENAC, foi fundamental, o TENAC oferece cursos de formação à distância gratuitamente, porque eles são importantes, porque essas empresas para receberem bem no verão tem que estar sustentáveis, e aí é importante reciclar seus funcionários, deixar eles prontamente aptos a atender dentro das exigências desse novo cliente, que é cuidadoso na questão do efeito sanitário, mas também anseia poder frequentar os nossos estabelecimentos. Quero ressaltar também que é importante que os governos, falo-se isso aqui, exerçam o seu papel e o seu papel, não se esqueça de se esquecer 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 Obrigado.